E aí galerinha do YouTube suave, hoje gente, não, primeiro já clicando aí, botando like, se inscreve no canal, porque não é inscrito, quem é inscrito, aperta o botão no like aí, gente, hoje eu tô jogando sobrevivência, bora lá né? Ih, o único jeito que eu quero é que eu vou pular aqui na água. Vai, sobe, sobe. Vai mais, sobe aqui ó. Pum, 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 pum. Hum, achei um boi aqui pra comer, comer. Bota aqui, é só foda. Não, bota aqui, meu Deus, tô morrendo de foda. Ai, então, então, não, bota aqui. Ai, matei, ah não, matei não. Ah, eu não vou pular aí pra pegar uma carne. É esse daqui, que mais gostoso parece. Não, bota aqui. Se você cair nessa água, eu te mato. Ah, meu Deus, como é difícil matar um boi, né? Ai, peguei uma carne, ai, que danilhoso. Eu vou guardando, gente, pra casa. Se é a casa, algum bicho me pega. Tô com a comida guardada. Bora pegar uns blocos aqui. O que que é aqui? Nossa, gente, pensei que era o... O... Ah, esqueci o nome dele. Pega a carne, né, gente? É melhor. Acho que aqui tem que pegar sete. Acho que não, gente. Acho que é só isso daqui mesmo, pra pegar aquele baú lá de armas. Deixa eu ver. Não. Não. O que é isso? Ah, não, é do... Ixi, onde vai que eu achar isso, minha gente? Ah, não, eu posso transformar. Mas é quanto? Quatro. Ai, não dá. Tem que ser só daquele. Esse daqui é escuro. Esse daqui é bem escuro, então dá sim. Pronto, doze. Agora eu venho aqui, ó. Pego só um só. Quatro varas. Hum, dá pra pegar quatro. Ai. Deixa aqui. Fica bem aqui. Aqui. Quatro varas. Pronto. Agora eu taco o baú aqui. Joga aqui. Pegar um. Será que tem mais pra mim pegar aqui, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver, não. Acho que já tá bom, né? É só pra caso alguém me ataca, um bicho ou aranha, assim, me ataca. Mas já tô protegida, entendeu? Acho que pegar mais carne. Que delícia, papai. Bora ver mais. Nossa, gente, verdade. Eu vou pegar esse daqui, gente, pra mim continuar fazendo, pra mim tentar fazer um, tipo, uma casinha, sabe? Pra dormir, dormir à noite, uma, sei lá, alguma coisa. Pronto. Pronto. Agora eu venho aqui, ó. E fazer mais, gente. Logo, pra mim tentar fazer uma casa. Pegar tudo. Pronto. Ó, tô com vinte e oito. Pegar carne. Eu vou te comer. Será que a abelha tem? Gente, será que a abelha tem? Eu nunca testei. Bora tentar, gente. Vou tentar matar essa piranha. Matar quem é essa fã? Ai, meu Deus, ele me deu uma p***. Nossa. Gente, socorro. E agora? Cavalo, me ajuda. Ai, comente. Pra mim, resolvi. Gente, você viu o cavalo? Vamos montar. Bora, cavalo. Vai. Vai. Ei, cavalo azul. Vai, continua andando. Vai, corre. Ai, bicho burro. Vou pegar sua carne. Tá bom, não vou pegar sua carne. Mas eu vou ficar franquemente. Tô com sorte. Tô com sorte. Tô com sorte. Tô com sorte. Gente, a gente só tá aqui. Bora entrar mais pro e-mail da... Pegar uma espada, né, gente? Porque vai que a gente encontra um bicho. Aparece só de noite, mas vai que acontece. Tem que ficar atento, beleza? Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Ai, vocês faz... Deixa aí na descrição o vídeo que vocês querem que eu faça. Fazendo o que no Minecraft? Gente, será que com 28 dá pra mim fazer uma coisa? Será um esconderijo. Essas cavernas vão entrar no automómetro. Serelica da chassu. É mesmo. É, eu uso. Gente, só vou pegar uma... Mais um chocolate aqui. Eu tô jogando e comendo, entendeu? Vamos lá. Gente, olha ali, ó. Eu tô vendo uma coisa. Se moveu. Ai, eu não vou lá, não, gente. Eu acho que é o... Aquele cara lá que usa... O olho dele é branco. Agora eu esqueci o nome dele. Gente, a brusa era verde. Igual a lozinha dele. Tipo verde, assim. Um azul mais coisado, sabe? Vou correr, gente. Se ele aparecer aqui, ele me mata. Se eu morrer, o jogo acaba. Falou? Ai. Bom gente, eu vou esperar ficar de dia. Bom gente, eu morri, perdi tudo, eu morri gente, o zumbi me pegou, aranha, aranha, zumbi, zumbi. Bom gente, eu morri aqui. Aqui ó, já falei, mas naquela lá não valeu porque você não viu. Bota aqui, bota aqui seu safado, eu quero te matar. Bota aqui. Não pense cair na água não, pera. Ai, ai meu Deus. Vai, bate não, bate não. Ai, se você ver como é, safado. Bota aqui, ai. Eu morri. Gente, esse foi o vídeo de hoje, tomara que vocês tenham gostado. Eu falei, se eu morresse, o vídeo acabasse, né? Amanhã eu fico com a segunda parte, beleza? Beleza gente, amanhã eu faço a segunda parte desse vídeo, beleza? E tchau, tchau. E tchau.